Boa tarde, aqui é a Nidia do Paper Scrappers e eu estou aqui para fazer um tutorial sobre como fazer uma malinha que eu vou fazer para o dia da mãe, para a minha mãe. E este tutorial é oferta, é também uma maneira de comemorarmos o dia do scrapbooking, que é no sábado, e o dia da mãe, que é no domingo a seguir, que é o primeiro domingo de maio. Pronto, é uma coisa muito próxima da outra. Então vamos precisar de folhas da A4 e eu não tenho nada feito, portanto eu vou fazendo e vocês vão fazendo comigo, está bem? Eu já fiz a base. Esta é uma folha A4, ok? Não tiram nada na altura, tiram na largura. Na largura cortam a 16 cm. Sobra-vos este bocadinho, ok? Depois viram assim, neste sentido, e vincam a 16 cm. E depois andam um bocadinho mais para ali e vincam a mais 1,5 cm. Ok? Portanto, 16, 17,5 cm. Pronto. Esta vai ser a nossa base de trabalho. Ou seja, nós temos uma base de 16 cm por 16 cm. Ok? Eu quero este álbum um bocadinho maior, se calhar, do que aquele que fiz para a Maria da Lua, porque queiram pôr fotografias de 10,15 cm e quero que fiquem bem aconchegadinhas. Portanto, agora temos que fazer a tampa. A tampa, portanto, tem que ter a mesma base e, supostamente, vai mais ou menos até ali. Senão depois fica muito, ou seja, 11 cm. Deixem-me só fazer aqui as contas. Mais, mais. Um e meio. Aqui mais. Ora, 3 quartos de este. O que é que sabe? Quanto é que é? É 2 centímetros. Ok? Agora, para a tampa, o que é que nós vamos precisar? Vamos precisar de uma cartolina que tem... Agora vamos precisar de mais uma folha a 4, e então vamos tirar 14,5, vou pôr esta aqui de lado, e agora, assim neste sentido, vamos tirar 6, 16, desculpem, 16 cm, portanto temos uma cartelinha de 16 cm por 14,5, do lado 14,5, que é este aqui, vamos vincar a 11, e agora vou colocar isto ali, vou pôr aqui isto, vamos vincar a 11, e depois vamos vincar a 1,5 cm, eu estou a trabalhar em cm por causa de vocês, mas eu devia trabalhar em ints, que é aquilo que eu consigo ver nesta máquina, mas pronto, portanto, é 1,5, pronto, e sobra este bocadinho aqui, e temos a nossa tampa, ok, o feixe, vocês estão a ver isto a formar-se, ok? Agora vamos fazer duas laterais, e como é que nós temos? Nós temos 16 cm da altura, certo? E eu quero que tenha de largura 15,5 cm, portanto, assim na altura não mexe, não é? é 16 cm da altura, mais 15,5 cm de largura, nesses 15,5 cm ainda temos que acrescentar 1,5 cm e temos que acrescentar 2, portanto, 5,10 cm e vai 1, 5, 6, 7, 8, 9, 19, ou seja, nós temos que ter duas folhas de 19 cm por 16 cm, deixem-me ver se eu tenho aqui 19 cm, depois, mas não tenho 16 cm, este não dá, mais uma folha dá 4 cm, ok? Isto tem 21 cm, portanto, eu vou aproveitar a largura disto e vou tirar 16 cm assim, 16 cm e assim são 19 cm, tínhamos visto 19 cm e portanto vamos precisar de duas com esta medida, está bem? Duas folhas com esta medida. Então, do lado do 19, que é este, vamos vincar aqui os e-mail, ok? E depois mais um e-mail. Eu não consigo escrever um e-mail ali, tenho que marcar, vou começar a fazer um e-mail aqui, pera-me, talvez se eu marcar aqui, com uma caneta de tinta permanente, ok? Um e-mail, não sei se eu consigo agora, vou fazer isto aí. Mais um e-mail. Pronto. Já temos a nossa primeira lateral e agora vamos fazer a segunda lateral com as mesmas medidas. Portanto, nós temos o topo, antes que eu me esqueça, nós tínhamos 14,5 cm por 16 cm, certo? Sendo que do lado dos 14,5 cm, vincamos a 11 cm, ok? E depois mais um e-mail. Agora, lateral 1, temos de 19 cm por 16 cm, sendo que do lado do 19 cm, vincamos a 15,5 cm, vincamos a 15,5 cm, mais 1,5 cm, vincamos a 15,5 cm, mais 1,5 cm, portanto, vamos fazer mais uma. Portanto, 16 cm, isto, 19 cm, 19 cm, ok? Agora, meto para vincar, vincamos a 15,5 cm, do lado do 19 cm, ou seja, neste sentido do 19 cm, não é? E agora mais um e-mail. Este rosa é difícil de ver. Temos mais duas laterais feitas. Agora, temos estas laterais feitas, estas duas. Nós queremos mais duas. Nós queremos mais duas. Agora que temos estas duas laterais feitas, temos que fazer mais duas, mas com uma lombada mais pequena. Só que, eu não sei porquê, mas tenho, deixem-me ver aqui, 15,5 cm, está bem. Desenganei-me ver aqui, 15,5 cm, mais 1,5 cm, mais 1,5 cm, ok? Desenganei-me ver aqui. 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 E aqui as nossas abas e lombadas, ok? Em que a lombada tem 1,5 cm de largura. E depois tem mais 2 cm de abas que era para colar. Então agora eu quero fazer mais duas laterais, em que a lombada vai ser metade, ou seja, 7 mm. 7 e 7 são 14, e 7,5 mas é difícil, portanto vamos fazer por 7 mm, ok? E também vamos tirar um bocadinho na largura, para ficar um bocadinho mais pequenino. Portanto vou ficar por 15, portanto iremos precisar de 15, ok? Mais 7 mm e mais 2, o que significa que vão precisar de 17,7 por 16, ok? Lateral 2, precisam de 17,7 por 16 cm de altura, ok? E vamos vincar do lado de 17,7, vamos vincar a 15, mais 7 mm. E eu não sei se vou conseguir, não, estes vamos ter que usar para fazer outras coisas. Portanto vamos buscar mais duas folhas A4, ou seja, no fundo já usamos duas, três, quatro folhas A4, Cinco, seis, que eu acho que não tenho aqui nenhuma, que eu consigo aproveitar nem desta. Pois não, 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 por causa da largura. Portanto, agora vamos fazer mais duas laterais. Neste caso, nós queremos 17,7, se é mais prático a tirar, eu vou tirar 18. 18, e depois acerto, ok? E 18. Ah, que estúpido, eu estou a tirar muito de forma. Ok. 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 portanto, para o lateral 2 recapitulando, vamos precisar de duas folhas eu arredondei em vez de cortar do 7,7, cortei 18 por 16 do lado do 18 vamos vincar e vamos vincar a 15 deixa eu pôr a lâmina do vinho antes que eu comece a cortar por engano vamos vincar a 15 e depois a 7 milímetros está bem? portanto, 7 milímetros pronto e sobra cerca de 2 centímetros um pouco mais, sobra um bocadinho mais porque deixamos um mas se quiserem também podemos pegar nisto e acertar mas pronto um pouco mais sobra de 2 centímetros não sobra um milímetro nem vale a pena estar a cortar vão ver? pronto isto é o lateral 2 com a lombada de 7 milímetros e vamos fazer a seguinte vincamos a 15 e depois vincamos a 7 milímetros e temos mais duas laterais com lombadas com lombadas pequeninas estão a ver com estas lombadinhas e agora o que é que precisamos? agora vamos precisar de uma peça que eu vou lhe chamar a base 2 ok? para cobrir isto tudo e para fazer mais um bocadinho então nós precisamos de uma peça que tenha 16 por 16 que é a base 2 e na base 2 nós vamos precisar na base 2 vamos precisar de uma peça que tenha 16 por 16 mas nos fundos de 16 vamos acrescentar 7 milímetros ok? dá para tudo e vamos meter além dos 7 milímetros vamos meter pouco sobrado a folha que eu não sei se vai ficar bem mas depois corta-se está bem? pronto então mais uma folha a 4 que é a última e cortamos já na largura que é a 16 ok? e depois na largura vamos vingar a 16 novamente depois vamos fazer uma 7 milímetros não se esqueçam uma lombada de 7 milímetros e há de sobrar qualquer coisa que nós vamos aproveitar está bem? não vou cortar vou deixar assim portanto recapitulando vão precisar agora já não vamos cortar para fazer mais nada recapitulando vocês vão precisar de uma mas os restos das cartulinas vocês podem fazer tax 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartulinas então vamos precisar duas bases ok? a base 1 e a base 2 na base 1 é uma folha A4 ok? uma folha A4 da altura e de largura e de largura 16 centímetros no sentido da altura ok? vêm para dentro e a 16 vincom depois dão um espaço de 1,5 centímetro e tornam a vincar ou seja 16 e a 17,5 vincom correto? e temos a base 1 depois temos a base 2 é na mesma uma folha A4 ok? como estão a ver aqui na altura não mexem ok? acho que uma folha A4 tem 29,8 mas não tenho a certeza portanto não mexem e depois cortam na largura 16 no sentido da altura viram e vêm para dentro e vincam a 16 e depois mais 7 milímetros ou seja a 16 mais 16,7 ok? para fazer esta lombada de 7 milímetros são duas bases depois vamos precisar de 4 laterais duas laterais em que nós podemos chamar a lateral 1 ok? em que nós temos uma folha de 16 ok? uma folha de 16 assim que é uma folha de 16 de largura ok? e de 19 de largura e 19 de altura no sentido da altura vocês vêm dentro a 15,5 e vincom e depois mais 1,5 e tornam a vincar ou seja vincom a 15,5 mais 1,5 ou seja vincom a 15,5 e 17 ok? de maneira que fica um espaço de uma lombada de 1,5 ok? temos duas laterais depois temos duas laterais com a lombada de 7 milímetros essas laterais têm 16 de largura e 18 de altura lembram-se eu cortei a 18 18 de altura e então o que é que fazem? no sentido de 18 andam para aqui até o 15 e vincom e depois mais 7 milímetros e dão a vincar ou seja vincom a 15 e a 15,7 ok? e fazem isso a 2 depois vamos fazer a tampa e a tampa ou o topo nós temos 16 de largura e 14,5 de altura no sentido do 14,5 vincom a 11 e depois vincom a 1,5 ou seja vão vincar a 11 e a 12,5 pronto e esta é a nossa tampa e isto é as peças que nós vamos precisar agora nestas abazinhas todas ok? vamos meter fita cola para depois começar a montar está bem? portanto esta fase eu vou arranjar aqui uma fita cola da largura vocês veem se é a minha mesa está assustado eu vou arranjar uma fita cola de largura boa tem estas fita colas todas para acabar tem quase 2 cm portanto as nossas abas têm 2 cm e eu quero uma fita cola que cubra quase os 2 cm esta é a parte mais chata do processo vou colocar fita cola podem usar cola líquida mas eu prefiro fita cola por isso vou demorar mais um bocadinho está bem? e vou meter nas laterais todas nas bases não metem fita cola são nas laterais ok? e no topo nas laterais e no topo este projeto foi o projeto que eu fiz também em extra foi o projeto extra que fizemos na maratona no evento do underdice e as meninas podem dizer que foi um bocado confuso com as medidas mas destas vezes está tudo direitinho ok? eu depois vou escrever as medidas também para não haver problemas está bem? pode estar aqui isto e se calhar vou colocar mais um bocadinho de fita cola de cada ave grande e vou arranjar para uma fita cola mais pequena para meter se calhar com distante de fita cola que esteja está bem com distante de fita cola e aí E aí Estou na minha das espetácolas Já sabe Só falta este aqui E acabou este espetáculo No momento exato O que é que eu vou fazer? Vou reforçar aqui a cola Também acertar E vou fazer uma coisa Um pequenino triângulozinho aqui Uma coisa mínima Eu faço isso nas abas Só nas abas Fazer um pequeno triângulo até o primeiro vinco Eu faço isso entre as minhas abas de trabalho Acho que vou fazer as abas primeiro E depois reenforço tudo Obrigado 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 Olá boa tarde Aqui nesta parte de vídeo eu fiquei sem som Mas também não é preciso um minuto de som Eu vou explicando E então tive que adicionar a voz Como estão a ver Vamos começar a montar então O álbum Ok E eu vou começar por montar a lateral A lateral maior Está bem? Aquela que tem a lombada De um e meio Não se esqueçam E vou montar na base um Ok Portanto é só Junto ali à pontinha Colam aquela abazinha onde pusemos a fita cola E Ok Estão a ver ali Como está colado Mesmo juntinho Pronto Ali há aquele Primeiro vinco E ali há a ponta E agora Reenforçam com o bone folder Ok E temos a nossa primeira aba colada E de seguida vamos colar a outra aba Também grande Ok Do outro lado Portanto Comecemos sempre pelas avas Que têm a A lombada maior E agora estou a tirar a fita cola E vou colocar do outro lado Ok Estão a ver Este álbum não tem muita ciência É muito fácil de se fazer E Vocês até podem alterar os tamanhos E fazer de outros tamanhos Que quiserem Basta ter cartelinas para isso Mas este tamanho acho que é um tamanho giro E acaba assim fotografias de 10x15 Portanto Acho que é um bom presente Vou lembrar Pronto Já temos as nossas duas primeiras avas coladas Agora temos que colar o A parte de baixo Ok O nosso topo Peço desculpa Agora vamos ter que colar o nosso topo Ok Temos as nossas duas laterais A base Que tem a parte de baixo E agora temos que colar o topo Que também tem Um centímetro e meio de De lombada E cá está ele Ok Vamos colar em cima Já sabem Ali juntinho E Vamos lá então colar Eu entretanto Quando estava a fazer A montar este álbum Decidi depois Acrescentar mais uma aba E vocês vão ver Eu vou fazer isso aqui no vídeo Ok E pronto Estamos agora aqui a colar Pronto Já temos Estão a ver Muito fácil Já temos assim a parte A primeira parte do álbum montada A seguir é isto Agora convém montar As avas com a As lambadas mais pequenas Estão a ver Até assim já podia ficar Prontos Não se esqueçam Que eu estou aqui a fazer isto De maneira muito simples Pois se vocês quiserem Podem ainda aproveitar Os restos de cartolina Fazer uns bolsinhos E umas coisas engraçadas Eu resolvi não fazer neste Porque a minha mãe Não vai pressionar isso Então agora estou aqui A mostrar o topo Ok Aquilo que vai fechar em cima Agora vamos colar As avas laterais Que tem 7 milímetros De lombada Ok Ali juntinho a Ali à ponta Vão a ver Renforçam sempre Sempre A fita cola A cartolina E Pronto Agora falta a outra lombar A outra lateral Estou aqui a enforçar o bingo Ok E E E E E E E Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto